Ok, ok, exclusivo agora você vai ver o que realmente anda acontecendo com a saúde da Joelma. Superando derrames, teve parada cardíaca depois de testar positivo para o Covid, hein? Agora você vai saber o que realmente está acontecendo. Você que é uma das mulheres mais amadas desse país, show tá lotado, as pessoas estão ansiosas. Esse amor ainda te assusta às vezes? É, assim, assusta um pouco. Eu tenho muita gratidão por tudo isso, né? Porque é muito difícil você se manter, né? Fazer sucesso já é difícil. Se manter é mais difícil ainda, né? Por isso que a gente também está aqui, para saber como é que você está. Porque pela quinta vez, né, você pegou Covid. Então, a gente ficou preocupado, Joelma. A gente quer saber como é que ela está. Eu estou rindo para não chorar, gente. Siga o Covid, pode um negócio desse? É verdade. Porque eu jurava que eu não ia pegar o que... Tanto é que eu disse assim, não, mas deve ser Covid na Natália. Aí a minha filha Natália falou assim, mãe, faz o teste. Não, mas bora fazer? Eu disse, tá, bora fazer. Quando eu disse, não acredito. Quando deu positivo, eu digo, gente, que isso? Mas dessa vez foi bem leve. É, foi umas coisas mais leves, outras mais pesadas. Diferente, totalmente diferente das quatro vezes. Jura, o que foi de ruim, assim, dessa vez? Por exemplo, o da primeira vez, da segunda, terceira, quarta, muito, muito, muito inchaço, muito inchaço. Afetou muito a minha visão, minha audição, né? A músculo engraçado. Muito inchaço e a perda de músculo. O que foi ruim, assim? Só foi realmente a queda do cabelo? Gente, eu não, foi o piriri. Piriri? Deu piriri, Joelma? Deu piriri, cinco dias de piriri. Gente, acredita? Jura, Joelma? Tô falando. Amiga, você é rainha de todo o trono, Brasil. Cinco dias de rainha. Cinco dias de rainha. Em cima do palco, a cantora resolveu compartilhar com o público que a aclamava momentos de tensão que passou enquanto enfrentava a doença. Gente, eu tive três derrames ocular, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe, eu passo sozinha. Voltando à entrevista... Agora, será que TV Fama vai ter que desembarcar em Recife? Ah, porque tem... Quero convidar a TV Fama para Recife. Isso é muito chique, esse DVD de uma cidade que te abraçou. Como vai ser essa gravação do DVD em Recife? Vai ter algo a mais especial? A gente vai relembrar algumas coisas, vai ter algo a mais, com certeza. Dar um spoiler aqui para a galerinha de casa, principalmente para o fã-clube, né? Gente, vai ter as esquecidas. Não é uma partezinha, mas vai ter. Obrigada, rainha. Obrigada a você. Valeu, TV Fama!